Música Esse trabalho nasceu dessa proposta de não fazer nenhum projeto. De chegar com um monte de cor e criar tudo na hora. Música Geralmente eu defino uma cartela de cor como se fosse uma cartela principal. Mas eu, na verdade, a cartela que eu trago é maior do que essa. Porque gosto de estar aberto a poder agregar outras cores, assim, durante o processo. Música Meu trabalho de intervenção arquitetônica justamente tem essa questão de ser uma espécie de uma explosão de cor, uma invasão cromática, meio que redesenhando o espaço. Criando uma nova relação entre o observador e o espaço. Música Eu comecei trabalhando com tinta, aí depois eu descobri o adesivo, que deu um outro tom para o meu trabalho, deu uma revolucionada no trabalho. E aí tem alguns grafismos que vão se repetindo, né? Desde as primeiras vezes que eu fiz essas colagens até hoje. Então tem coisas que se tornaram características. Música Adoro participar de projetos que tenham interação com o público. Isso me encanta bastante, então fiquei super feliz com o convite. Música 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 Música